Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai, comei, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo Bebei, pois este é o meu sangue da aliança derramada por vós e por muitos pela remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Mistério da aliança Mistério da aliança